Seja bem-vinda a primavera. Primavera, você é maravilhosa. É uma estação perfeita, é uma estação linda. Seja bem-vinda, minha querida. A primavera chegou, minhas amigas, pessoal, trazendo tanto encanto em forma de plantas, de flores. Olha o tom de Samaranta, coisa mais linda, as florzinhas lindas, maravilhosas. Vamos aproveitar a primavera, amigas, mostrando as flores lindas. E eu aqui de Massaguaçu, mostrando as flores lindas aqui de Massaguaçu. Flor primavera. Agora é primavera, eu acho que elas vão florirem bastante, né? Só estamos iniciando, essa está assim, sim, seca, né? Mas é a flor primavera. Olha que cachos lindos, maravilhosos.